Olá, o meu nome é Cristina Estrabocha, sou colaboradora da CETEF Portugal na Póvoa de Santa Iria. Encontro-me na CETEF há 15 anos. O programa, eu acho, está a ser muito interessante. A equipa é muito divertida. Olá pessoal, bem-vindos ao Barnsley. Acompanhámos aqui a visita nesta quinta maravilhosa. Estou a descobrir sítios que eu nunca iria descobrir. Portanto, a minha expectativa será acompanhar, neste caso, o Nigel na tarefa que ele desempenha em London. Uma função que eu não conheço, não acompanho e que é tão importante na nossa cadeia de trabalho. Bom dia, onde você está, Nigel? Meu nome é Nigel e eu trabalho no Barnsley Langdon depo. Certo, eu sou um afternoon chanter, carro com um driver, carro com uma mantinance. O que nós fazemos antes de dar o truque, é que devemos fazer a camada de cheque. Ou seja, o traíla, os luzes, o controle, o agua, o material, para garantir que o truque está funcionando. Segura a camada de cará. Então, a gente faz aproximadamente 15 minutos para fazer isso, mas devemos fazer isso só antes de chegar aqui. essas portas. A tarefa dele hoje era de fazer distribuição em três clientes, três pontos distintos, e tínhamos uma recolha também para fazer numa quinta de produção de leite. Então, foi a primeira vez que andei no camião. This is huge! Foi um trajeto interessante e correu muito bem. Um turista de são estrelas. Essa experiência está a ser maravilhosa. Estou a adorar. Fui muito bem recebida aqui em Langdon pelos nossos colegas. Estou muito orgulhosa do que eu faço e vou mostrar a qualquer pessoa que está interessado em conduzir. Vejo-lhe, como eu fiz com a Cristina hoje. Sim, é o mesmo trabalho que nós realizamos em Portugal, aqui em Langdon, Espanha, França e Itália. Desempenhamos todos a mesma função, que é levar os nossos produtos e os produtos dos clientes com qualidade até o destino final. Nós somos a família, Steph. É uma experiência para mim, para ir para Lisboa. Eu já fui para Portugal e Algarve anos atrás, mas eu não fui para Lisboa. Pode ser assim, em Lisboa? Não. Bem-vindo a Lisboa!